É o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, Senhoras, agora e a hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrei-nos do fogo do inferno. Glória ao Padre. Glória ao Pai, ao ore da nossa morte, amém. O Senhor mandará os teus anjos Que te guardem em todos os teus caminhos Tu aqui habitas, salva, proteção do Altíssimo E moras a sombra do Onipotente Diz ao Senhor, sois o meu refúgio e a minha cidadela Meu Deus, em vós confio O Senhor mandará os teus anjos Que te guardem em todos os teus caminhos Segundo o mistério, vamos contemplar Maria no mistério da visitação Do Evangelho segundo São Lucas Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha A uma cidade da Judeia Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Isabel ficou cheia do Espírito Santo Então, erguendo a voz, exclamou Bendito és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Feliz de ti que acreditaste Porque se vai cumprir tudo o que foi dito Da parte do Senhor Segundo São Luís No número 121 Assim descreve Sendo assim perfeito O anjo Quer muito ser ele mesmo o meu guardião Para ajudar a minha fraqueza Porque ele me forma e me conduz Ele me repreende e me adverte Ele me defende Sem nenhum ruído E o inimigo que nos seduz Perde toda a sua astúcia Peçamos ao Senhor A graça de como Maria Acolhermos Jesus Na pessoa de cada irmão necessitado Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor O Pai do Senhor O Pai do Senhor O Pai do Senhor Cada dia nos dai hoje Perdoem-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrem-nos do mal Pai do Senhor Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor mandará os teus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. No terceiro mistério vamos contemplar a Maria no nascimento do Verbo Encarnado. Assim descreve São Lucas. Maria teve o seu filho primogênito que envolveu-o em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores e disse-lhes, não temas, pôs a nocivos uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de David nasceu um Salvador, que é o Messias do Senhor. Assim descreve São Luís Maria Grande do Monfora no Cântico 57. Ó anjos, ó serafins, entre vossas chamas cantemos glória a Deus nos teus. Graças e paz aqui na terra, as boas almas. Ó Filho do Todo-Poderoso, ó sabedoria eterna, quão glorioso é o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te louvamos e nós te adoramos, ainda que numa carne mortal. Ó pastores, ó povo fiel, vim de cantar conosco. Deus acaba de nascer para nós. Boa notícia. Deixa vossos cordeiros, procurai o verdadeiro. Procurai o bem. Ele, o vosso. Peçamos ao Senhor a graça de como Maria, colaborarmos para a difusão do seu reino em nossas famílias. Pai nosso que estás nos teus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos teus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, 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 seja feita a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nem a epidemia se propaga nas trevas, nem a peste que alostra em pleno dia. No quarto mistério, vamos contemplar Maria na apresentação de Jesus no templo. Assim descreve São Lucas, Simeão tomou-nos braços e bendice a Deus, dizendo, Agora, Senhor, segundo a Tua palavra, deixarás ir em paz o Teu servo, porque meus olhos virão a salvação. Do Cântico 110 de São Luís, Santo Anjo, eu vos agradeço, vossos cuidados e vossos socorros. Cuidai-me em todos os meus passos, suportai-me em todos os meus passos, suportai-me em minhas misérias, sustentai-me em meus combates. Peçamos ao Senhor a graça de como Maria acolhermos o amor de Deus, no perdão que nos vem pelo sacramento da reconciliação. Amém. 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 na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, pecadores, que recorremos a vós. Amém. 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 Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria, no encontro com Jesus no templo, encontraram-no no templo sentado entre os doutores, a ouvi-lo e a fazer perguntas. Ele respondeu-lhes, Por que me procuravas? Não sabias que devias estar em casa de meu pai? Do Cântico 121 de São Luís Maria Grande Monfort. Mas de quem ele toma tanto cuidado? Meu Deus, ele socorre em suas angústias um pobre da terra, um pobre pecador, um nada, que, portanto, os benefícios recebidos recusam-lhe um agradecimento. E sabendo que ele está presente, não se preocupem em agradá-lo. Eu quero, meu bom anjo da guarda, colocar a vossos cuidados toda a minha gratidão. Eu vos agradeço pela honra que eu tenho de receber o vosso favor. Vou vencer o tentador, tendo-vos por meu protetor, contra a sua insolência. Peçamos a Deus, peçamos ao Senhor, a graça de como Maria, a acolhermos os ensinamentos de Jesus, que a Igreja, nossa Mãe, nos apresenta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Agora é a nós o vosso reino, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Agora é a nós o vosso reino, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Agora é a nós o vosso reino, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Agora é a nós o vosso reino, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Agora é a nós o vosso reino, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos três Ave Marias, honra e pureza da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós esperamos, gemendo e chorando neste val de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois destes cerros nos mostrarai, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de Cristo. Amém. Caríssimos irmãos, antes da benção final, agradecer pela vossa presença, seja aqueles que já aqui estão conosco, mas também aqueles que nos acompanharam através dos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquei o Senhor com as vossas vidas e dêem paz o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Deus manda os seus anjos e em guarda-nos traz O anjo da pátria e o anjo da paz Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Faço agora a benção dos objetos Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo Estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando A imagem do vosso Filho Ele que vive e reina Pelos séculos dos séculos Amém A 합니다 Música Amém. 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 Amém.